Oi, Prins! Estamos de volta neste canal, o convidado era pra ser especial, porém não tinha ninguém especial, eu trouxe o Jordi mesmo. Se inscreva no canal, ative o sininho da notificação, lembrando que nesse canal sai vídeo toda quarta e sexta às 18 horas, Mira, é sua vez de falar. Toda quarta e sexta às 18 horas no seu canal. Agora o vídeo de hoje, o que que é? Bom, Jordi, eu vim complicar um pouco sua vida, eu vim dar uma atualizada num vídeo que me pediram, foi lá nos comentários e afins que queriam que eu gravasse com você. Teremos hoje um PPP, um pega, pensa ou passo. Caso você não saiba quem é a pessoa, você vai ter que entrar no Instagram aí, porque eu não tô do seu lado hoje, porque a galera vai estar aparecendo a foto. Eu tô com um pouco de medo de fazer PPP, viu? É? Jura? Eu não tenho medo não. Amigo, tá preparado? Nunca, né? Tô, nunca. E o pior é que a primeira linha, já... Eu vou até deixar essa linha por último. Vamos lá, Valentina Schultz, Bela Fernandes e Mel Maia. Se você não souber alguma, você dá uma olhada no Instagram aí, mas pra galera tá aparecendo as fotos. É, eu penso... Eu passo a Valen, eu penso a Mel e eu pego a... Não, 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 não. Eu penso as três. É um pensa... Não tem essa opção, é pega, pensa ou passo. Uma você vai ter que pegar, uma você vai ter que pensar, outra você vai ter que passar. Eu passo a Valen, eu penso a Bela Fernandes e eu pego a Mel Maia, que eu não sei quem é. Melhorou. Ótimo. Que eu não sei quem é, mas eu pegaria. Mas talvez ela é bonita, viu? Tranquilo. Vamos lá. Luísa Parente, Vivi e Nina Mirano. Eu passo a Luísa, eu penso a Nina e eu pego a Vivi. Eita, Deus! Alô, Milau! O Jorge tá gerente. O Jorge tá entregando umas coisas pra nós aqui, Vireno. Passado. Juju Franco, Camila Loures e Fefe. Tá, eu passo a Camila, que eu não sei quem é. Não, eu passo a Juju, eu penso a Camila, que eu não sei quem é. Qual era? Ah, e eu pego a Fefe. Dani Russo, Francine Elke e Virgínia. Dani Russo, Francine... Francine e Virgínia. Tá, eu passo a Dani, eu penso a Francine e eu pego muito a Virgínia. O cara quase engoliu o microfone agora, ele sente que rola uma vontade. Vamos lá. Ingrid Ohara, nova solteira da pista aí. Solteira, né? Duda Mate, tá solteira. E Mamarangoni. Ó, eu passo a Mamarangoni, penso a Duda e eu pego a Ingrid. Ingrid, longe de mim que o Jorge falou que eu te pegaria, hein? Longe de mim que... Vou te mandar só essa parte do vídeo aqui. Vai que bora. Vai que bora. Giovanna Chaves, Tainá Costa e Cintia Cruz. Eu passo a Tainá, porque ela é muito amiga tua, Mário. O que que tem a ver ser minha amiga? E aí não pode pegar... Amigo pra não falar que eu não sou talarico, tá? Mário, eu nunca peguei a Tainá. Nada com nada a explicação dele. Eu penso a Giovanna e eu pego a Cintia. Vamos lá. Bibi Tato, Carol Bresolim e Lara Silva. Eu passo a Lara, eu penso a Carol e eu pego a Vivi. Gente, lembrando que é um jogo, tá? Só pra lembrar, lembra que a Carol Bresolim namora o Jôzinho. Próxima, MC Mirella, Tati Zaki e Pocah. Tá, eu pego a MC Mirella, eu passo a Pocahontas. Como ele passa a Pocahontas? Não. E eu penso a Tati Zaki, que eu não sei quem é. Da Paris, Ma... Quem é Ma Tavares? Ah, eu sei, eu sei. Ele sabe, é isso que importa. Sofia Espanha. Eu passo a Da Paris, eu penso a Tavares e eu pego... Pronto. Você pega quem? A Sofia. É, tava esperando você falar o nome, me meter no louco. Pamela Drude, Gabi Brandt e Isa Paoli. A Pamela Drude eu não sei quem é, então eu passo ela, eu penso a Gabi Brandt e eu pego a Isa Paoli. Pega nada, pega a minha mão na sua cara, tá ordinário. Anitta, Kylie Jenner e Ani Gabrielli. Ani Gabrielli do Now United. Tá, eu passo a Anitta, eu penso a Kylie... E ele pega a Ani Gabrielli. Do nada ele entrou pro Now United. Pepe, Matheus Cecília e Lucas Andrade. Eu passo o Pepe, eu penso o Lucas e eu pego o Matheus. Pelo fato de a gente ser mais amigo. Mário Henrique, no caso eu mesmo, Gabriel Miras e Dotinho. Ih, complicado, hein? Não tão complicado, mas complicado. Eu passo o Miras, eu penso o Mário e eu pego o Dotinho. Dotinho, corre aqui, o gringo quer te beijar. Meu Deus. Peixinho, Pietro Guedes e Pedro Avelar. Eu não conheço eles pessoalmente, eu passo o Pedro Avelar, eu penso o Pietro e eu pego o Peixinho. Ele falou, falou e não falou nada. Tá bom, vamos pra próxima. Você se embaralhou todinho. Febertuol, Gregory Kessey e Pegalip. Eu primeiro não conheço, então eu passo ele, eu penso o Pegalip e eu pego o Gregory. Fogo no parquinho, hein? Fogo no parquinho. O Gregory tá solteiro, galera. Ai que roda. E agora a última linha, amigo, pra gente acabar aqui. Ananda, Mariane Petrin e Ana Zimmermann. Tá, eu penso a Mariane, eu passo a Nanda e eu pego a Zizi só porque... Só porque quer sentir o gosto do meu beijo, né Jorge? Quer pegar a minha saliva, quer pegar a minha barba. Eu gosto do teu beijo demais não, né amigo? Gosto de outras pessoas menos você. É, mas tá pegando a minha barba, viu, de tabela. Cuidado, viu, beija a Zizi e me beija. Amigo, vamos ser sinceros. Faz anos que você não beija a Zizi. Anos não, meses, porque estamos no meio de uma pandemia, porque assim que acabar, Zimá tá junto. Mazzi. Mazzi, é mazi, é mais bonito. Ou se você não quiser, né amigo? Não, você não tem que se envolver em nada, Jorge. Você... Não quero competir fogo com você. Fica na sua, vai pra Barcelona, beijar umas gringas e me deixa em paz. O jogo virou. Agora quem vai fazer o PPP sou eu. Meu Deus, manda. Carol Requeijo, Pablo Tonetti e a Jess. Quero ver. Tem que pegar um, pensar e passar. Então vamos lá. Eu passo a Carol, porque a Carol é minha irmã sem condições. Eu penso no Pablo e pego a Jess. A Jess é minha irmã? É. Mas é a Jess, né? A Jess é bonita. Ela pode ser 20 mulheres diferentes, se eu quiser. E a Carol, tadinho. A Carol é minha irmã, vou peijar a Carol? Gente, é isso. O vídeo vai ficando por aqui, com o Jorge comendo Kinder Bueno. Espero que vocês tenham gostado. Beijo e até o próximo vídeo. Tchau.